Chama a Daniela que ela vem, trabalha bem, trabalha bem, vai para a frente, vou para a frente, vou para a frente meu irmão É Daniela nossa estadual, é Daniela nossa estadual, é Daniela nossa estadual É Daniela nossa estadual, é 40, 12, 8, é Daniela nossa estadual É Daniela nosso estadual, é Daniela nossa estadual Grava aí, grava aí Começou a carreta da vitória Amanda Gizinho, deputada federal 11-0-0 Deputada estadual Daniela, 40-258 Carlos Brandão Governador, 40 Senador Flavidino, 400 Espírito, 12 E carreta bonita, hein Tá só começando, só começando A maior carreata do Maranhão Concentração aqui no conjunto coave Já está saindo daqui a pouquinho Passa por aqui Governador Governador